O país ainda vivia uma ditadura em 82, você mesmo já registrou isso ainda que uma ditadura declinante de alguma maneira a sucessão de fracassos da seleção brasileira nas copas de 74, 78 e 82 teve alguma interferência na perda de apoio do regime militar ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa eu acho que uma coisa é uma coisa veja, embora eu não dissocie nunca futebol e política eu não chego ao exagero de dizer que uma coisa determina a outra que a vitória mantém uma ditadura que 70 serviu para consolidar a ditadura a memória de 70 não é o Médici a memória de 70 é o Pelé é o Tostão, é o Gerson, é o Rebellino é o Gersinho não é o Médici o Mussolini ganhou duas copas do mundo e morreu virado de cabeça para baixo pendurado pelo povo italiano o Juscelino Kubitschek ganhou uma copa do mundo e em 58 morreu caçado pelo golpe o Jean Goulart ganhou uma copa do mundo em 62 morreu caçado pelo golpe até quem diga que morreu assassinado pelos golpistas a Dilma Rousseff foi vaiada de maneira covarde e cafajeste na abertura da copa do mundo de 14 a Dilma Rousseff era a presidenta no 7 a 1 e foi reeleita em seguida três meses depois então não existe essa relação eleitoreira que as pessoas querem fazer não existe que é também um dos motivos pelos quais eu não deixo de torcer pela seleção brasileira em nenhuma circunstância porque sei que não estou torcendo pelo governo de plantão estou torcendo pelo time de futebol do meu país eu sempre conto isso Breno eu torci quando eu disse na faculdade de ciências sociais da universidade de São Paulo em 1971 que na final dos jogos pan-americanos entre Brasil e Cuba no basquete eu ia torcer pelo Brasil eu quase fui expulso da sala porque como é que eu ia torcer contra o time do comandante eu dizia o comandante serve para uma série de coisas o basquete que eu jogo do meu país com alguns jogadores contra os quais eu joguei Carioquinha Marcel e não sei o que eu vou eu vou eu vou torcer por essa seleção e não me chateie entendeu essa coisa eu não confundo meus afetos e eu não permito que me roubem meus afetos eu não vou permitir que uma ditadura que já me causa tantos males roube aquilo que eu tenho de mais íntimo não há hipótese para vocês se eu för